No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como perder gordura, como eliminar gordura sem precisar fazer atividade física. Não é o que eu indico, não é o que eu oriento, porque eu gosto sim que se pratique atividade física, até mesmo porque existem algumas questões como, por exemplo, o aumento das mitocôndrias acontece muito quando a gente está praticando atividade física. Mas eu sei que tem pessoas aqui me assistindo que por algum motivo de saúde, algum tipo de lesão, não estão conseguindo praticar atividade física agora. E eu quero falar pra você nesse vídeo que não é porque você não está conseguindo fazer atividade física que você não pode ou não vai conseguir emagrecer. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, já inscreva-se e deixe seu like. Então, pessoal, quero trazer clareza pra você a respeito desse assunto. Tira da sua cabeça que você só vai emagrecer se você estiver fazendo atividade física. Quando a gente fala sobre redução de gordura corporal, nós precisamos entender que nós precisamos ter um déficit calórico. Ou seja, eu vou precisar comer menos, ingerir menos calorias do que eu estava consumindo antes. Então, hoje, se você consome industrializado, se você toma refrigerante, se você consome batata frita, sorvete, né? Se você come coisas desse tipo, só o fato de você retirar aquilo que está fazendo muito mal, já é motivo pra você emagrecer. Então, você nem precisa incluir atividade física, é só você tirar aquilo que está fazendo mal, que está inflamando, que está intoxicando, que você já emagrece. Mas existem outras coisas que as pessoas não levam em consideração. Não somente o lado dos alimentos, mas também outras questões, como a água, a ingestão de água. A pessoa que não ingere água na forma adequada, na quantidade adequada, ela não emagrece. Então, pessoal, tem que tomar água pra você poder emagrecer. E aí, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Se você está dentro de um processo de emagrecimento, você quer emagrecer, você precisa comer certo, tirar industrializados, ingerir água e você precisa também dormir bem. Então, algumas pessoas estão com todos os seus hormônios alterados, estão com melatonina alterada, estão com toda a produção hormonal, estão lá com o cortisol alterado porque não dormem a quantidade suficiente. Algumas pessoas ficam até tarde no celular, ficam estimulando, né? Estimulando que você fique acordado. Então, a gente precisa produzir melatonina e ela só é produzida quando você baixa todas as luzes, diminui a quantidade de luz, né? Então, preferencial você parar de usar o celular a partir das 9 horas da noite. Não ficar dando estímulos visuais, estímulos com luz azul, porque senão o que vai acontecer? Você vai dormir mal. E aí, quem dorme mal não emagrece. Então, esses três fatores você precisa levar em consideração quando a gente está falando de perder gordura abdominal ou gordura localizada. Você precisa dormir bem, você precisa retirar o excesso de industrializados daquilo que você já sabe que faz mal e você precisa também tomar água. Agora, se você me falar, eu já faço tudo isso, aí eu vou te dar outras orientações. Então, você precisa entender que você precisa fracionar as suas refeições. Talvez o que está acontecendo é que você consome demais uma porção em apenas duas refeições. Então, às vezes você come bastante no almoço e no jantar e não come mais nada durante o restante do dia. Eu diria para você, você precisa fracionar comer em menos quantidade, mas mais vezes ao dia. Isso vai dar estímulos para que o seu corpo comece a queimar mais gordura. Então, me conta aqui se você já segue essas orientações, se você já faz isso, mas quero levar aqui para você uma informação além dessas que eu já falei. É que você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir e decidir que você não quer mais viver aquilo que você estava vivendo. Você precisa abandonar o seu eu antigo. Então, para que você possa construir um corpo novo, você precisa construir uma mentalidade nova. E você precisa construir uma mentalidade de uma pessoa que é magra. Então, para isso, você vai modificando os seus hábitos. Eu tenho vários vídeos aqui. Você pode seguir, ver os meus vídeos para que você possa, então, ir mudando a sua mentalidade, modificar as suas crenças. Então, você vai modificar o seu comportamento. Porque hoje o resultado do que você tem no seu corpo físico é resultado das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das crenças que você vem carregando. Fazendo, então, com que você chegue nesse estado e que você não mude. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Repasse para as pessoas que você ama. E começa hoje mesmo a ser a mudança que você tanto deseja.